Código de Processo Civil Artigo 37 Sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo. Poderá, todavia, em nome da parte, intentar a ação a fim de evitar decadência ou prescrição, bem como intervir no processo para praticar atos reputados urgentes. Nesses casos, o advogado se obrigará, independentemente de calção, a exibir o instrumento de mandato no prazo de 15 dias, prorrogável até outros 15, por despacho do juiz. Parágrafo único. Os atos não ratificados no prazo serão havidos por inexistentes, respondendo o advogado por despesas e perdas de danos. Código de Processo Civil Artigo 214 Para a validade do processo, é indispensável a citação inicial do réu. Parágrafo 1º O comparecimento espontâneo do réu supri, entretanto, a falta de citação. Código de Processo Civil Artigo 243 Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Código de Processo Civil Artigo 244 Quando a lei prescrever determinada forma, sem combinação de nulidade, o juiz considerará válido o ato, se realizado de outro modo, e alcançar a finalidade. Código de Processo Civil Artigo 245 A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único Não se aplica esta disposição às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão, provando a parte legítimo impedimento. Código de Processo Civil Artigo 248 Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes, que dele dependam. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que delas sejam independentes. Código de Processo Civil Artigo 250 O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo praticar-se os que forem necessários, a fim de se observarem, quanto possível, as prescrições legais. Parágrafo único Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa. Código de Processo Civil Artigo 249 O juiz, ao pronunciar a nulidade, declarará que atos são atingidos, ordenando as providências necessárias, a fim de que sejam repetidos ou retificados. Parágrafo 1º O ato não se repetirá, nem se lhe suprirá a falta, quando não prejudicar a parte. Parágrafo 2º Quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da nulidade, o juiz não a pronunciará, nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta. Gostou? Legal, né Marujo? Agora compartilhe. Dê um like, joinha e clique no capital atirante no canto inferior deste vídeo. Ou se inscreva diretamente no canal para navegar e ative as notificações para receber novos tesouros ocultos. Obrigado. Obrigado. Tchau.